E aí galera do Me Leva Viajar, tudo bem aí com vocês? Depois de termos visitado o Centro Histórico de Quito e outros atrativos, chegou a hora de visitarmos a região central de Quito. Fomos a vários parques, entre eles o Parque La Carolina, onde comemos um monte de coisas gostosas. E a primeira barraquinha escolhida foi a barraquinha do espetinho. Tinha espetinho de linguiça, de carne, espetinho com batata, com banana. Tinha um monte de espetinhos diferentes. Começamos comendo um espeto de linguiça com batata e banana, que estava, ó, hum, uma delícia. Ah, o espeto daquele agora. Esse era fumar, sim. A galera vai ao parque para comer mesmo. É um movimento frenético para todos os lados de pessoas comendo um pouco de tudo. E aí de dois dólares e de três dólares. Com todas as frutas vai de três. E aí de como você quiser, o vale a pílula. É grande? Sim. Sim, não, não, mas uma vez ao mesmo da semana. Depois fomos comer uma salada de frutas porque nós somos muito fitness. Mentira! Porra, tamanho. Ah, mel. Vamos lá. Vamos lá. Ah, está muito bem. Ah, está muito bem. Está bem. Está bem. Hum, muito feliz. graças senhor, graças minha olha o tamanho do pote meuzinho na hora vamos apresentá-lo está da La Carolina olha o tamanho da fila para chegar lá olha o tamanho da fila e mais fila depois para pegar salada tostado? todo, todo 3 dólares 3 quem segue por favor? 2 medianas 2 medianas 500 por favor por favor graças graças espérez graças ooooh 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 vai pondo tudo sei lá é? salada, tamponho Ainda ficou fora da fila, olha o... Picante? Esse preto aí, o que é? Encontre. O preto lá, aquele preto que quer. Pergunta pra ela que é o preto lá, hein? Que é um pouco aí. Ah, não, estou no... Já pôs um monte ali, já. Molho? Molho, pô. Dá muito, né? É, só um pouco. Sabe Deus que gosto tem. Mostarda. Mostarda, pode, mostarda. Tá bom? É, é, é. Cabeça? É, é. É, 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 é! Uh-huh! É, 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 é... O senhor da coça é meu? Eu. Mais alguma coça? Não. Mais limão? Não. Vamos comer tudo isso aí, Balu. Come, meu amor. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Come mais, come mais. Com a pimenta. Pimenta também? Enfiou pimenta até... É. Deixa eu comer um pouquinho. Está rico, não? Vamos comprar um cadáver. Também há muitas barracas de artesanatos que vendem um pouco de tudo. Próximo ao Parque La Carolina, fica a Plaça Foti. Famosa por ser bem badalada. Mas nós não gostamos muito. Gostamos mais do Mercado Lamariscal, que também fica na região. E aí? Você aí, já é inscrito no canal? Se ainda não, se inscreva agora para não perder nenhum vídeo e viajar junto com a gente. E em Quito, também acompanhamos a troca da guarda frente ao Palácio de Carondelê. É. Em Quito, 24 de abril de 2017. Acompanha na esta cerimonia, Senhora Marcela Guiñaga Vallejo, segunda vice-presidenta da Assembleia Nacional de Ecuador seu asambleísta Corpichicha Grupo Escolta Presidencial Trabalhadores de Talqui Derecha Is De frente Barre 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 A praça estava mais lotada que o normal para ver a troca da guarda, porque o presidente na época, o Rafael Correia, iria estar presente, o que não aconteceu. O Rafael Correia, iria estar presente, o que não aconteceu.